Minha saudação fraterna a todos vocês, que Deus abençoe, derrame muitas e muitas graças na sua vida, na sua família. E nós nos voltamos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E vamos ao Pai, ao Paizinho do Céu, como dizia Jesus, e pedimos que Ele nos envie o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino, afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio de vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de bondade, de ternura, de perdão, de misericórdia. E pedimos, e pedimos a intercessão da Mãe, a Mãe de Jesus, a Mãe do Filho de Deus. Ele nos ladeu como nossa Mãe, querida Mãe, Mãe querida. Rezando com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Pai e Rei Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor, Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu, todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz e dizemos com ele, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos amorosas de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. E colocamos, Senhor Jesus, sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor Jesus, confiamos em vós e pedimos a vossa bênção. Vossa bênção para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho e para os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe você e muito sua família. Que Deus abençoe você e muito sua família.